Gente, eu tô num tete-a-tete com esses dois aqui. E esse mocinho aqui do gorro vermelho tá me falando que tem vida em Marte. É por isso que hoje a cada pulo o Papai Noel vai multiplicar a altura que ele salta. Até ele conseguir chegar em Marte no GTA V. Aham. Se eu falhar, eu boto essa aranha aqui dentro do Jordan do meu irmão. O que vocês estão querendo comigo? Estávamos cruzando os dados e percebemos que há resquícios humanos em Marte. Gente, beleza. Eu consigo fazer, tipo, o mundo inteiro porque eu sou Papai Noel. Mas agora eu não consigo fazer o universo inteiro. Como é que eu vou ir pra Marte? O grandão ali vai te ajudar. Que grandão? Caraca, que susto. Você é um Chop Flash? Isso mesmo. Me chame de Veloster. Veloster, como é que eu vou fazer pra ir até Marte? Muito bem. Quero que você pule desse prédio. Só porque eu tô no GTA. Porque se eu não tivesse no GTA, eu não ia fazer isso nem que a pau. Ai! Mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Eu falei que eu ia morrer. Ai, Papai Noel. Eu falei pro senhor pular e não se jogar. Vou ter começado zero com você. Vem aqui comigo. Vou te explicar. Papai Noel, pra você chegar até Marte, você precisa multiplicar o seu salto. Múltiplo? O que, grandalhão? Multiplicar o seu salto. Olha, vai aparecer uma régua na sua tela. Apareceu? Apareceu mesmo uma régua aqui do lado? O que é esse negócio aqui? Isso daí é pro seu treinamento. A cada salto que você der, a velocidade e a altura do seu pulo vai multiplicar até você chegar em Marte. Chegue no nível 10. Você tem dois minutos. Tá, peraí, peraí. É treinamento, né? Treinamento. Então tem que pular dos lugares. Ó, tá funcionando. Dois. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Calma aí, calma aí, moça. Calma aí, calma aí. Uou! Eu pulei certinho, velho. Muito bem, muito bem, seu Noel. Obrigada. O que eu faço agora? Vá, mas tente pular. Tá legal. Tentar pular. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus, ô fleche. Ué. Ah, não. Cadê você? Logo atrás de você. Vem aqui. Aqui onde? Aqui, cara. Só vem reto, vem reto. Você tem a próxima tarefa, vai te fazer pular mais alto ainda. Tô indo. Pera aí, eu tô chegando. E agora, grandaleão, o que eu faço? Preste muita atenção. Você precisa passar das cinco plataformas. Eu preciso analisar a sua precisão de pum. Ao final, vai ter um paredão de prêmios pra você tentar ganhar o seu salto pro espaço. Ah, eu sou ninja do pulo. Você vai ver que eu vou conseguir pular bem certinho. Três, dois, um. Vai, Noel. Não, Noel. Pelo amor de Deus. Isso não, Noel. Não, eu não mandei você fazer isso, Noel. Eu não mandei você fazer isso. Eu mandei você pular, pular. Pular. Isso, 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 isso. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo bugando o sistema, mas vamos chegar. Mas, credo, eu não vou cair de novo, não. Eu só tenho... Não, vai, vai, vai. Eu só tenho três chances, velho. Pelo amor de Deus, Noel. Eu só tenho três chances. A gente vai queimar todas as chances logo aqui de cara. Não dá. Meu dedo. Uhul! Consegui! Isso! A gente não perdeu outra chance. Mas, credo. Tá, agora vai ser um pouquinho mais complicado, porque o bagaço tá lá em cima. Ele quer testar a gente? Então tá, pode testar a gente, porque a gente manja. Saca só. Saca só o que eu vou fazer. Ele falou que eu só tenho três chances, né? Só três chances. Já foi uma ali, porque eu caí ali no começo. Tudo bem, a gente faz assim, ó. A gente pula, a gente pula. E daí, já que o Papai Noel quer mergulhar tanto, ele vai mergulhar. Só que ele vai mergulhar de um jeito diferente. Ele vai mergulhando no ar, entendeu? Plataforma bem no meio. Ele falou que ia ver o precisão do meu pulo. A gente vai cair no meio de todas as plataformas. Escreve o que eu tô te falando. Vai lá. A gente tá no dois. A gente tá no dois. A gente tem que ir pro três agora. Vamos pro nível três. Vamos lá, Papai Noel. Não, Papai Noel, não. Ainda não. Ainda mergulhar, não. Quando eu falar já, você começa a mergulhar no ar. Vamos subir mais um pouquinho, só pra ter certeza que a gente vai cair no meio. Bem no meio da plataforma. Bem no meio da plataforma. Hum! Hum! Um pezinho, ó. Os dois pezinhos bem dentro da parte da... Do meio da plataforma. É isso que eu tô falando. Agora a gente vai pro quatro. Uéu. Não, Papai Noel. Não, não. Pelo amor de Deus, Papai Noel. É que o três é menorzinho, calma. Papai Noel, fica no três. Não, Papai Noel. Fica no três. Fica no três. Isso. Tá. Vamos ver se ele vai assim. Ele não quer pular mais alto do que isso. Ele tá falando que ele já consegue, que é pra eu só ir. Então tá. Então vamos lá. Uéu, 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 uéu. Escolha o que fica melhor para você. O importante é você chegar na última plataforma no paredão de botões. A gente pode chegar em qualquer plataforma da 5. Não, não, pelo amor de Deus. Isso, isso. Está aí na de cima ainda. Vamos ver se eu consigo ir na de cima. Papai não é o voador. Isso. Cara, eu pensava que a gente fosse morrer agora. Tá, tudo bem. Vamos para lá. Agora a gente vai pular lá embaixo. 3, 2, 1. Não, 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 papai não. Não, 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 não. Ué, como é que eu estou fazendo isso? Lascou, gente. Eu tenho mais uma chance. Vou vir daqui. Papai não, pelo amor de Deus, vai. Não, não, cara, não. Só assim, cara. Se for agora, é agora. Se não for, morri e acaba o vídeo. Parei no meio. Pronto. Deu certo. Dum, 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 dum. Cadê o grandalhão? Grandalhão. Vem cá, por favor. Por favor. Por favor, terminei, cara. Meus parabéns, Noel. Você conseguiu. Agora suba nesse círculo. Esse? Exatamente. Fique bem no meio. Estou no meio. E agora? É só você apontar para o botão que deseja e atirar. Apontar para o botão que eu desejo. Eu estou vendo um pontinho branquinho ali, ó. Eu vou pegar esse um, dois, esse aqui. Um milhão? Uou, para o painel a gente ficou rico. Com um milhão dá para comprar muito presente. Tá, ganhei um milhão. O que é para eu achar aqui? Então, um desses botões vai aumentar todos os níveis do seu cúmulo. E daí eu já vou poder ir para Marte? Exatamente. Entendi. Tá, eu vou acertar esse botão. Eu acho que é o do meio. Eita, pega! Eu ganhei o carro do Quarteto Fantástico. Uh, meu novo trenó. Pode ser meu novo trenó, porque ele flutua. Hum, estou gostando disso. Tá, eu fui no do meio. Agora eu vou nesse aqui do cantinho aqui, ó. Uou! Por que eu estou assim? Não! Eu era vermelhinho. O que aconteceu com você? Tiraram os nossos poderes. Eu perdi os meus efeitos. E eu não sou mais o Papai Noel. Ô, grandalhão, e agora? Atira! Atira logo, monto! E me dá mal os meus poderes. Não, eu não vou demorar coisa nenhuma! Eu sou o Papai Noel Flash! Eita, piga! Tem gente lá, meu juteu! Pula até o espaço! Até Marte. A gente vai até Marte. Até... Olha o avião! Tchau, avião! Tô mais rápido que você, avião! Você não me pega! Voar, voar! Ir pro espaço! Ir pro espaço! Eu vou! Isso! Eu fiquei vermelha de novo! Virei o Papai Noel! Bora, Papai Noel! A gente precisa ir pra Marte da... Sei lá, encontrar... Nem sei quem que a gente vai encontrar lá, mas tudo bem, vamos! Tchau, avião! Tchau, avião! Tchau, avião!